Renato Piau Neste Esse homem é fogo Neste Fugi pela porta do apartamento Nas boas estátuas e monumentos O sol clareava no céu de cimento As ruas marchando invadiam meu tempo E a gente tem E a gente tem E a gente tem E a gente tem O ar poluído O ar poluído ao lado A cama, a dispensa e o corredor Sentados e séries em volta da mesa A grande família e o dia que passou Eu viajei de trem Viajei de trem Eu viajei de trem Mas eu queria viajar de trem Eu só queria viajar de trem Eu não devia viajar de trem Mas eu queria viajar de trem Eu viajei de trem Eu viajei de trem Eu viajei de trem Um aeroplano Um aeroplano Viajei de trem Viajei de trem Viajei de trem Viajei de trem Eu 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 viajei de trem